Você é o meu grande problema Você é o meu grande problema E quanto mais eu te odeio, mas eu te amo Eu te amo, oh oh E quanto mais eu te perdoo, mas me engano Eu te amo, oh oh Me diz, me diz, oh baby Por que não te deixo? Eu sei que eu devia partir, mas não vou Eu te amo, oh oh Mesmo no céu quando você me toca Tento evitar, mas você me provoca Você é o meu grande problema 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 Eu sinto no céu quando você me toca Eu tento evitar, mas você me provoca Você é o meu grande problema Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!